Fala galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Cadê a bolinha daqui? E pra quem não viu o vídeo anterior, a gente tá mudando o estilo do Honda, né? Ele tava amarelo com a roda 17. Então no vídeo anterior eu filmei fazendo a troca do envelopamento. Ainda não tá pronto. A gente vai continuar num outro vídeo aí, mostrar o resultado final. Aí o que acontece? Como eu troquei a roda do carro, que era 17, eu coloquei 15 e larga, né? Que é a taluta que fala. Tive que trocar o pneu. Porque veio com o pneu muito alto. Então eu comprei uns pneus mais baixos e levei lá no Afonso, no Dakar, na loja de roda do amigo nosso aqui. E ele vai fazer... Tá fazendo já a troca dos pneus. Tá? Quero filmar porque é legal, porque o pneu fica esticado assim, porque a roda é larga. Então vamos chegar lá. Tentar mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, estamos de... Mareia também. Gosto de problema. Gosto de carro diferente. E eu ainda tenho que fazer um vídeo mostrando a maré pra vocês. Beleza? Então segue aí, já deixa o joinha. Deixa o comentário se não for inscrito. Se inscreve no canal. Bora lá! Bom, aqui tá com os pneus que vieram, né? Que é um 9555, 15. Tá pegando bastante aqui, olha, que baixava. Bem mais gordão, tá vendo? E aqui tá com um 9545, 15. Olha a diferença, ó. É outro visual. O traseiro tá alto ainda, deixa por causa do freio de mão. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é estilo diferente, entendeu? Cansei daquela roda 17, o pneu era mais baixo que esse, né? O carro ficava mais duro, acredito que ele vai ficar mais macio um pouco. E é isso aí. Aí o próximo vídeo, a gente vai instalar o kit camber. O que é a camber? Aquela cambagem que deixa a roda um pouquinho aberta atrás aqui, ó. Vai evitar de pegar no pneu e vai ficar mais... Tem um estilo também, japonês e americano, que o cara entorta a roda traseira. É uma rosca que vai aqui no amortecedor, que eu já comprei e não chegou ainda. A hora que chegar a gente vai instalar. Vou filmar também pra vocês, beleza? Então é isso aí. Fica de... Pra galera que tá montando roda também, eu procurei muito no YouTube. Aqui é uma roda 15, tá lá 8,25. Ela é pouco maior que 8 e menor que 8,5, né? Com pneu 1,95, 45,15. Pneuzinho aqui da Pneu Free. Patrocina nós, Pneu Free. E é isso. Os pneus que estavam aqui eu vou vender, que tá bem novinho. Esse aqui, ó. Cadê a medida? Pneu zerado. Vou pôr pra anunciar pra vender. E é isso. Ficou legal? Gostei do resultado. Depois que terminar o carro, né? Para-choque, todos os acabamentos. Colar o friso. Aí que vai ficar legal. Beleza? O vídeo é esse. Precisar aqui, ó. Da Car Rodas. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Pintura de roda, montagem de pneus. E faz tudo aqui. Valeu? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.